Ontem conversei com o secretário de parcerias do governo do estado, Leonardo Busato. É dele a responsabilidade de formar os processos de privatização e de concessão que o governo do estado vem fazendo. O assunto Corsã, por exemplo, está sob os seus cuidados. E também as concessões de rodovias. Sobre as rodovias, o estado ficou com um trauma em relação à experiência anterior de pedágios E ainda fruto daquele período, um pouco da nossa cultura local meio reacionária contra mudanças Há muitas resistências em relação a modelos de concessão de rodovias, a pedágios. Enquanto estados, para pegar aqui os exemplos mais próximos, Santa Catarina, Paraná, São Paulo Estão 20 anos na nossa frente em termos da atuação da iniciativa privada, na construção e na manutenção das estradas Aqui ainda estamos discutindo se temos ou não que ter pedágio. E é um tema que se presta um discurso fácil. Eu sei, eu sei que já pagamos IPVA, mas meus amigos, ou sejamos realistas ou vamos continuar esperando 30 anos 30 anos para que uma nova RS-118, por exemplo, seja feita simplesmente uma das mais importantes rodovias da região metropolitana 30 anos! A RS-324, lá da minha região, que perpassa Casca, Amaral, Passo Fundo, Erechim, do outro lado vem até Nova Prata Agora no governo Sartori, que recém conseguimos recuperar todos aqueles trechos esburacados E muitos prefeitos, vereadores, deputados estão aí resistindo ao modelo de pedágio para aquela rodovia Só que é ruim, mas essa é a verdade, o estado não vai ter dinheiro para duplicar e manter todo aquele trecho de rodovia Uma grande rodovia de circulação de caminhões com boa parte da produção do estado E aí eu fico pensando, olhando para os exemplos aqui perto, dos outros estados e para o mundo O que é mais caro? Pedágio ou carro-caminhão estragado? Pedágio ou morte? Pedágio ou congestionamento? Pedágio ou rodovia esburacada? Pedágio ou ficar numa fila atrás de 5 ou 6 caminhões para ultrapassar, como é lá na estrada entre Casca e Passo Fundo? E como eu não sou candidato, estou liberado para dar essa opinião, provavelmente desagradável à maioria Mas esse estado que é tão corajoso para algumas coisas, para outras tranca Porque parece que sempre tem uma solução mais mágica, mais fácil, mais macia Só que não tem, meus amigos, não tem O mundo já mostrou, São Paulo já mostrou, Paraná já mostrou, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará Vamos ficar emperrados, teimando, mais 20, 30 anos de atraso? Se deu errado o modelo anterior, não quer dizer que vai dar errado sempre O progresso pede passagem Bom final de semana e vamos com fé